Podemos dizer, Carla Rocha, que foste uma das pessoas com quem começou este fenómeno do extremamente desagradável. Como é que foi vir isto aqui em palco? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso perceber o impacto e como o extremamente desagradável cresceu. Ganhou o bilhete e conseguiu vir aqui. Consegui. Estava contente. Estou muito contente. Verdade, disseram-me do bilhete, mas vou ter que o pagar. É um convite, mas assim meio... De última hora. De última hora, mas vou pagar. Estou muito confuso com esta história, é melhor não explorar. Estou cético, estou cético. Estou cético porque está com medo de mim. Vamos, vou fazer mal. É fã das manas. Ah, muito paixão. Eu faço um rébole-chan nela, meu Deus, ela que me chama ao palco, por favor. Eu sou fanzérrima, fanzíssima louca e ela também. Está ali um menino a filmar, não lhes as costas. Qual é o episódio favorito do extremamente desagradável? O episódio favorito. O Papi Flolas. O Papi Flolas. Assim, mais recente, gostei muito da Sancha. Eu gosto muito. Salvem as crianças. Salvei as nossas crianças. Salvei as minhas crianças. Eu gosto que esta menina venha para o espetáculo para o Coliseu e vai aproveitar para rentabilizar o tempo, porque trouxe também o portátil, uma malinha, que com certeza vai adiantar algum trabalho, não é? Não tem problema nenhum. Tem a pé de dinheiro. Tem a pé de dinheiro. E faça lá outra menina. Ah, não. Tem que ser espontânea. Olha, elas queriam era todas tirar uma foto com vocês, por isso é que na verdade estou aqui. Bora, bora, bora lá. Conosco. Comigo. Claro. Mas eu não sou nem a Ana nem... Sabem o nome. Ah, boa. Extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável, tão desagradável. Fale. Fale. Fale.